E aí gente, a gente agora está aqui, mais uma vez o flash da Vila da Municipal do Recife com o clube de moleque, o seu maraquias, o Emília, que foi solta em toda a sua curva, que está aqui no aquecimento, se mexe mais E é isso aí, daqui a pouco a gente volta para o play, muito mais coisa para vocês para mostrar o que é a Vila da Municipal do Recife E aí